Música Pessoal, acertar, ganhar 40 pontos, significa acertar o que? As 4 jogadas, cada jogada no vale 10 pontos. Então significa acertar as 4 fichas. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos organizar esses números na reta real. A primeira coisa que você vai me ajudar a fazer é dizer aqui qual é o menor desses números. O menor desses números é o menos 2,5. Pessoal, quem é menor deve estar mais à esquerda ou mais à direita na reta. Mais à esquerda. Então a opção coberta deverá ser a opção em que o T está com mais à esquerda possível. Qual é o próximo número depois do T? O Y, né? Que é menos 1,5. Obrigado. Menos 1,5. Qual é o próximo número que vem depois do menos 1,5? Vocês sabem qual é a raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3 é 1,7 aproximadamente. Quem é menor 3,5 ou raiz quadrada de 3? 3,5 é 1,5. 1,5 é menor que 1,7. Então 1,5 é menor que raiz quadrada de 3. Qual é a ordem que vocês vão colocar aí? Do menor para o maior? T, Y, Z e X. Isso aí está em que reta? T, Y, Z e X. Da esquerda para a direita. Isso aqui é a opção A, né? Opção B, opção C, D, E. Agora vamos ver. Quando você usa a dívida, como é que fica? Note que o T é menor que Y, que é menor que Z, que é menor que X. Como é que fica a nossa reta então? T, a esquerda do Y, Y, a esquerda do Z, e Z, a esquerda do X. Professor, a opção que eu estou vendo que acontece aí é a opção T, né? Vocês estão percebendo que o T e o Y contam antes do zero? Por quê? Porque são negativos, né? E o Z e o X estão depois do zero. Porque são positivos. Pessoal, por que o Z e o X são bem pertinho? Porque um é 1,5 e o outro é 1,7. Beleza aí? Vai ser um entendido. É fácil essa. Desde W. Vamos lá. Vamos para a próxima. Mais um também. Vamos ler. Uma característica interessante do som é a sua frequência. Quando uma fonte sonora se aproxima do ouvinte, o som ouvido por ele tem uma frequência maior do que o som produzido pela mesma fonte sonora se ela estiver parada. Invocado, né? Invocado, né? Invocado, né? Invocado, né? Invocado, né? Se a fonte tiver... Olha o que é que ele fala. Se a fonte tiver se aproximando do ouvinte, a frequência do som é maior do que se a fonte tiver parada. Então, ele continua anunciado assim, ó. Então, se a fonte sonora se afastar do ouvinte, a frequência do som vai ficar menor. Esse fenômeno é conhecido como efeito do ouvinte. Que a gente estuda numa física. Um ouvinte parado, junto a uma fonte, ouve o seu som com uma frequência constante. Ora, se eu estou parado aqui na frente do som e o som também está parado, a frequência é a mesma, por um tempo. Aí ele diz assim, pessoal. Essa frequência vai ser derrotada por F. Vamos chamar essa frequência de F. Aí, olha só. Quatro experimentos foram feitos com essa fonte sonora em movimento. Pelo ouvinte. Esse ouvinte, ele continua parado. Nos experimentos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Depois de calculadas as frequências, as seguintes relações foram obtidas. A frequência 1, a frequência do experimento 1 está sendo de 1,1 vezes a frequência F. A frequência 2 está sendo de 0,99 vezes a frequência 1. A frequência 1 está sendo de 0,9 vezes a frequência 3. E a frequência 4 está sendo de 0,9 vezes a frequência F. Isso é dado para a questão. Pessoal, em quais experimentos a fonte sonora se afastou do ouvinte? Galera, quando se afasta do ouvinte, a frequência é para dar menor que F ou maior que F? Quando se afasta, quando se afasta, o som vai ficando mais baixo ou mais alto? Mais baixo. A frequência vai fazer o quê? Diminuir. Né? Então, ele quer saber na questão, em quais situações a frequência vai dar menor do que F. É isso que ele quer saber. Vamos ver. Resolução. Note. Pessoal, qual é o valor da frequência 1? 1,1 vezes F. Você concorda comigo que 1,1 vezes F é maior que F? Maior que 1 F. Claro, né? 1,1 é maior que 1 F. Então, se a frequência 1 está dando maior do que a frequência F, é porque a fonte sonora está chegando mais perto ou está indo para longe? Está chegando mais perto, está se aproximando. Quando se aproxima, a frequência é 30. Então, a frequência não é maior do que F. Por isso que está se aproximando. Vamos ver outra linha. Frequência 2. A frequência 2 está dando 0,99 à frequência 1. A questão disso é isso. Galera, mas o que é a frequência 1? A frequência 1 não é 1,1 vezes a frequência F? Aí, o que é 0,99 vezes 1,1? 0,99 vezes 1,1 vai dar para a gente 1,089. E, pessoal, 1,089 não é maior do que 1 F? Se é maior do que 1 é porque a frequência deu maior do que 1 F. Se deu maior é porque a frequência sonora está se aproximando ou está se aproximando? Está se aproximando. Mais 1 em que a frequência sonora está se aproximando. Bora ver a terceira linha. Frequência 3. Ele disse que a frequência 1 dividido por 0,9. Pessoal, quanta é a frequência 1? Frequência 1 é 1,1 vezes F? Se tu dividir 1,1 vezes F, o 0,9 é o mesmo que dividir 11 F por 9. Ou seja, tem 11 nonos de F. Pessoal, a fração 11 nonos, ela dá mais que 1 ou dá menos que 1? Se eu dividir 11 por 9, dá mais que 1, né? Se dá mais que 1, está dando mais que a frequência original. Se está dando mais que a frequência original, é porque a foto está se aproximando ou está se afastando? Está se aproximando, de novo. A condição 9 se aproximou. Agora, vamos ver o último item. No último item, diz assim, ó. A frequência número 4 é 0,9 vezes a frequência F. Pessoal, 0,9 não é menor do que 1? Então, deu menos que a frequência F. Se deu menos que a frequência F, é porque a fonte se aproximou ou se afastou? Se afastou. Não deu menor? Galera, essa situação foi a única que deu menor do que F. Então, como foi a única que deu menor do que F, ela é a 1 onde a fonte sonora se afasta. Por isso que a opção correta é a opção M. Que diz o quê? Que diz que somente no experimento 4, a fonte vai se afastar. Então, a resposta é o item E. Beleza? É uma questão que a pessoa mesmo está funcionando, usar as sentenças. Vamos que vamos.